Uma pergunta muito simples, Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia, potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Chekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? O que é a vida?